Obra Fundamento da Filosofia Esotérica, publicada pela Editora Teosófica no Brasil, página 23. Observe as seguintes regras. Não importa o que se estude na doutrina secreta, a mente deve manter com firmeza as seguintes ideias como base de sua ideação. Olá pessoal, eu sou o Charles Boeira e esse é mais um vídeo de Aria de um Peregrino. E é o quinto em que estou comentando a doutrina secreta, usando agora como referência essa obra que apresenta dicas de estudo e um resumo, uma síntese dos principais pontos da doutrina secreta. No vídeo anterior, eu comentei sobre o apêndice que há nessa obra, que são as dicas dadas pela própria Helena Blavatsky, três semanas antes de desencarnar, e anotadas pelo comandante Robert Bowen. E, nas dicas, Blavatsky comenta sobre quatro ideias básicas que devem estar na mente do estudante em todo momento durante a doutrina secreta. É uma obra longa, em língua portuguesa, publicada pela Editora Pensamento no Brasil. São seis volumes, então tratam de muitos assuntos. Quais são essas quatro ideias básicas? Então eu vou ler e comentar neste vídeo. A primeira, a unidade fundamental de toda a existência. Essa unidade é algo completamente diferente da noção comum de unidade, como quando dizemos que uma noção ou um exército está unido, ou que este planeta está unido a outros por linhas de forças magnéticas ou algo semelhante. Então ela diz que não é um ensinamento de uma coisa ou uma coleção de coisas. Tudo o que existe, que já existiu, que possa vir a existir, ou mesmo o que não existe objetivamente, é uma só vida, é uma só coisa. Eu já vi um membro da sociedade teosófica, um estudante, comentar que esse seria o único dogma teosófico, na visão dele, claro, é uma interpretação. Talvez eu concorde parcialmente com essa visão, porque tudo o que a gente estuda na literatura teosófica, que são muitos assuntos, e que, claro, a gente pode discordar, os próprios autores entram às vezes em oposição, mas em discordância sobre um ponto ou outro, ou explicam de maneira diferente, ou têm uma visão um pouquinho oposta em algum assunto específico. Mas, existe um ponto de convergência, que é a questão da unidade fundamental de todas as coisas. Só existe uma vida, um ser e um não ser, porque é tudo o que é e é tudo o que não é também. Caso contrário, não seria absoluto. Ela fala aqui, né, o ser total, indivisível, pois de outro modo, não seria absoluto. Se fosse possível separar-lhe uma parte, o restante, não poderia ser absoluto, pois surgiria de imediato a questão da comparação entre ele e a parte separada. Quando se fala em ele, né, não se está falando de um ser, né, mais um não ser, como diz a própria Blavatsky. Mas, simplesmente, somos todos uma coisa só. Qualquer adjetivo que a gente der, qualquer... É muito difícil, né, é um assunto abstrato demais. Ela diz aqui, Essa existência única ou ser absoluto deve ser a realidade existente em cada forma que existe. O átomo, o homem, o Deus são, separadamente ou em conjunto, o ser absoluto em última análise. Isto é, a sua individualidade real. Este é o conceito que deve sempre manter no fundo do pensamento para servir de base para toda a concepção que surgir no estudo da doutrina secreta. No momento que esquecemos disso, o que é fácil acontecer, quando estamos envolvidos com um dos muitos aspectos intrincados da filosofia esotérica, sobrevém a ideia de separação, e o estudo perde seu valor. Ou seja, essa é a essência da essência, a base da base. Quais são as outras ideias básicas, né? Então, a segunda. A segunda ideia a manter com firmeza é de que não existe matéria morta. O mais ínfimo átomo está vivo, e não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente, por si mesmo, o ser absoluto. Por isso, não existe coisas tal como espaços de éter ou a caixa, ou chame como quiser, no qual os anjos e os elementais se divertem como trutas na água. Isso é o que se pensa usualmente. O verdadeiro conceito é de que cada átomo de substância, não importa de que plano, é ele mesmo uma vida. Um conceito muito profundo, muito abstrato. Ambos, né? Todos eles. Mas isso é muito interessante. Na visão teosófica, tudo está vivo. Tudo tem algum grau de consciência. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a questão dos elementais, né? Quando a gente fala dos elementais, é que cada... Como tudo está vivo, existem essas formas de inteligência elemental. Então, o reino mineral tem um... Ele tem um grau de consciência, que é diferente do nosso. O ar, a água, a madeira, tudo. Ou o espaço que nós achamos que é o espaço vazio, não existe o vazio, né? Tudo está preenchido com essa única vida, manifestada de maneira diversa. A manifestação é diversa, mas ela é parte de uma mesma unidade. A terceira ideia. A terceira ideia a manter é de que o homem, o ser humano, no caso, né? É o microcosmo. Assim sendo, todas as hierarquias dos céus existem nele. Mas, em verdade, não existe nem macrocosmo, nem microcosmo. Mas uma existência. O grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada. Então, vejam que somos humanidade, tudo está vivo. E o ser humano, ele tem outras hierarquias, né? Todos os anjos. Por isso que quando nós estudamos a mitologia, nós nos identificamos com aquilo. Porque todos esses arquétipos existem em nós. O grande e o pequeno é só um ponto de vista. Não tem muita diferença, de fato. E a quarta e última ideia. Aquela expressa no grande axioma hermético. Que, na verdade, resume e sintetiza todas as outras. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, assim é abaixo. Só existe uma vida e uma lei. E o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo. Nada é grande, nada é pequeno. Nada é alto, nada é baixo. Na economia divina. Deve-se buscar relacionar com essas ideias básicas. Qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Essas quatro ideias básicas são fundamentais. Nas palavras da própria Blavatsky. E é muito comum, como ela diz. A gente acabar se perdendo nos assuntos ali. E perder o fio da meada. Como dizem, né? No próximo vídeo, eu vou falar sobre as três proposições fundamentais da doutrina secreta. Que estão relacionadas com essas quatro ideias básicas. Talvez alguns conceitos acabem se sobrepondo em algum sentido. O que não é um problema. O exercício da filosofia esotérica. Ele deve ser rotineiro. Repetitivo. Cotidiano. Até que essas ideias se fixem não só na nossa mente, mas no nosso ser. E aí a gente consiga, através desse exercício contínuo, desconstruir as ideias errôneas que nós temos da realidade. A perspectiva incorreta. O que é muito difícil, já que nós estamos acostumados com elas desde o nosso nascimento. E, para quem é adepto da ideia de reencarnação, tem uma visão reencarnacionista da vida. Talvez até em outras existências. Nós já viemos alimentando uma perspectiva incorreta. E é muito difícil desconstruir isso. Então o trabalho dessa lapidação deve ser constante. Por isso que se criam grupos de estudos teosóficos. Aliás, é importante salientar também que o estudo presencial tem um objetivo muito específico. E é muito importante encontrar um grupo, uma sangra, como dizem os budistas. Um grupo unidos com o mesmo objetivo desse progresso, desse estudo, desse aprimoramento humano. Que tem a sua mágica própria, tem a sua dinâmica própria. É muito diferente do que só acompanhar por livros e pelos vídeos. Cada uma dessas ferramentas tem a sua utilidade e uma não anula a outra. Então, se você tiver a oportunidade, procure um grupo teosófico no site da Sociedade Teosófica. Sociedadeteosófica.org.br, no Brasil. E não perca oportunidades. Que a vida passa e é muito breve. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Sigam o Diário de um Peregrino no Instagram.